Não existe em casar como você é Você Parece a jurinha, parece o meu pé Você é muito grande, é o meu pé E você é muito grande, é o meu pé E o amor não vem trocando o cabelo E assim não, nunca mais vou viver Vejo mal pra essa mulher Só que espero que isso não pude Você é muito forte, é o meu pé Vivo, vivo, de onde não primos E um grande, é o meu pé Muvir da minha vida Não existe em casar como você é Mas eu. Já pervevelmente já olhei gone. Às vezes você não consegue Eles estão focando o deserto Mas eu até a minha pobreza É o meu pé É o meu pé Eu vou ganhar até você Un serra forte já é mundo E quando eu não consigo ver Você que é comanda Sua quentura travou frio Não vai dar Mas que ele é volante Eu devo falar de você E você Respondeu de você E eu tenho que ver com você Não existe Como você e eu Você Parece jurídico Eu pareço o papel Você me faz perder E eu tenho que ver com você 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 Só Deus deve ser louvado Mas eu te louvo tanto mesmo Sabendo que é pecado Mexes com meu horário e calendário Quando não estás presente Eu vivo em passado Estar contigo é por costo Não caça eu te curto Eu te louvo não importa a distância Temos química, história e gestão Eu sou para tuas manas Dispensamos o sabão Tens beleza exterior Tens beleza interior És um químico completo No que passa sou melhor Tu me achas o maior Eu é o químico completo A música me ocupa Mas isso não obstáculo Eu gosto de atuar E o teu corpo é um espetáculo Ao teu lado Satisfeito homem Esquece o pita Você me faz perder a fome Não existe casal como você e eu Você Parece jurente Eu pareço o Romeu Você me faz perder a fome Perder a fome Perder a fome Não existe casal como você e eu Você Parece jurente Eu pareço o Romeu Você me faz perder a fome Perder a fome Perder a fome Perder a fome Perder a fome